A colisão entre estes dois veículos aconteceu na manhã de hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos, entre as ruas Ivaí e Zacarias de Góes e Vasconcelos, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. O acidente envolveu este gol e um Ford Ka. Com a batida, o condutor do gol sofreu alguns ferimentos. Ele foi encaminhado a casa hospitalar pelos profissionais do SAMU. No outro veículo, ninguém se feriu. Danos de grande monta nos dois carros envolvidos no acidente.